A festa reuniu mais de 2.500 convidados, entre eles o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Cercado o tempo todo por curiosos, fãs e jornalistas, Scolari era o mau humor em pessoa. Mas o nosso repórter Jacinto Salviano conseguiu o que ninguém esperava mais. Quando o técnico estava indo embora, Jacinto convidou Scolari para inaugurar o gol da Toca da Raposa 2. Scolari topou e ainda desafiou. Eu prefiro fazer o gol que começa a caminhada para a Copa. Oh, maravilha, é o gol da Copa, hein? E aí estão eles, Scolari na marca do pênalti, Jacinto Salviano no gol e tá no filó. Oh, o primeiro gol do centro de treinamento do Cruzeiro e com cheiro de Copa do Mundo. Eu espero que com esse gol o Brasil realmente caminhe rumo ao pênalti. Nada, a gente tá caminhando tranquilo, pode ficar tranquilo os brasileiros que tá tudo correndo bem. Não imaginem que tem coisas difíceis pra gente fazer, que tá tudo correto, tá tudo no caminho. Não totalmente correto, mas tudo no caminho e nós vamos ganhar. Tchau, tchau.